Fala meus velocistas, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a singularidade, se ela não tivesse sido aberta. Espero que vocês gostem desse vídeo e entendem, beleza? Deixa o like aí, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda e agora, bora pro vídeo. Bom, o que causou a singularidade? O plano do Townie, já que ele não tinha mais velocidade suficiente para ir viajar no tempo e estava em jogo ali do tempo dele, ele deu a chance do Bear salvar a sua mãe enquanto ele iria pro futuro com a esfera pelo mesmo fluxo do tempo que o Bear acessou. Um buraco de minhoca estável, só que o Bear não salvou a Nora e sim, iria dar certo porque se o Reverso só mandasse o Bear para ferrar com ele, iria ferrar o futuro dele também. Mas enfim, o Bear volta, os dois lutam e o buraco ali é aberto, ninguém se preocupou em desligá-lo. Então acabou colidindo a Terra 1 com a 2, sendo agora instável e já era tarde demais quando tentaram desligar. O que será que aconteceria se isso não acontecesse? O Ed não seria levado, provavelmente não teríamos um e nem depois, provavelmente enterrariam o Ed, o Townie não seria transportado para a Terra X. A gente fala, né, transportado para a Terra X, mas na verdade é só um termo. Pode não ter sido exatamente assim, porque primeiro ele é apagado da existência e depois a força de velocidade traz ele de volta. Assim como em Legends, que ele foi apagado e depois ele volta como um protetor do espaço-tempo. Talvez ele surgiu em outro lugar e depois foi para a Terra X ou já spawnou lá na Terra X mesmo. Mas muito provavelmente tudo isso. E qual vilão será que viria no lugar do Zoom? Acho que eles ficariam um bom tempo sem vilões, aí viria o Wally, a trajetória talvez como o Zoom. Ou será que por essa justa mudança viria um outro vilão? Provavelmente o Bear não aprenderia sobre resquícios do tempo, talvez ele não perderia seu pai, zero motivos para o Flashpoint e seguiria um destino diferente. Talvez coisas parecidas, coisas diferentes, coisas misturadas, enfim, muitas possibilidades. Pois eles não saberiam da existência de um multiverso e o Zoom acabando com o Tudo na Terra 2. Mas e você? O que você acha a mais que teria? Mas é basicamente isso, pessoal. Poderia vir muitas coisas diferentes, coisas parecidas, coisas misturadas. São muitas possibilidades, então comente o que você acha que viria a mais do que eu já falei. Tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e fui!